Boa noite, boa noite Tem alguém por aí? Oi Alvalente, a primeira da turma, que bom Hoje estou atendendo o teu pedido, viu Alval, espero que você goste Boa noite Narcimar, Débora, Solange, Mônica, Fernanda Oi Rosalva, boa noite, Miriam Regina Coelho, boa noite Célia Célia, vou fazer um pouquinho de cada aqui, um pouquinho Que tem muita coisa, né, de vela Vou fazer uma parte hoje, outro dia a gente marca e a gente faz as outras, tá bom? Michele, Maria de Fátima, Sueli Boa noite, Sandra Olá, Cristiane, tudo bem? Michele Rossi Oi, Yolanda Cheilinha Nunes Então, gente, hoje Eu vou fazer um pouquinho de vela A live não vai ser Muito curta, porque é Bastante coisa, tá? Bastante detalhezinho Boa noite, Tânia, Mayalu Oi, Cláudio Noite Hoje, Débora, a gente tem velas Velas artesanais Boa noite, Alessandra Alisanda Oi, Araci Cristina Boa noite, Sandra Rita Araújo Tudo bom? Boa noite, Sandra Cardoso Fabiana Casotti Obrigada, Cristiane, por ter compartilhado Imagina, Al Oi, Thelma Isso mesmo, gente Vamos compartilhando Então, hoje eu tenho que fazer dois sorteios O da placa do receita de brigadeiro E tenho que fazer o sorteio da caixa perfumada Então, e pra gente fazer bastante vela Que é muita dica, é muita coisa Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que... Não vou poder dar atenção que vocês merecem Não vou conseguir ficar lendo todas as mensagens Tá bom? Mas aí, amanhã eu assisto e respondo o que tiver aí Vocês podem deixar a pergunta aí que eu vou responder, tá bom? Então, antes de eu começar Vou falar um pouquinho o que a gente usa pra fazer a vela, então, tá? Ah, mais uma coisa Nem tudo, nem tudo que eu vou usar aqui pra fazer as velas Eu tenho no site, tá? Não tenho tudo lá no site Mas eu tenho na loja Então, se vocês se interessarem por alguma coisa e quiserem Vocês me chamam no privado e falam o que vocês querem Que amanhã eu entre em contato com vocês, tá bom? A Juliana colocou lá Como a gente vai fazer uma decopagem na vela No tema de Natal Ela colocou lá o link de todos os nossos guardanabos de Natal Das formas de vela Mas, assim, eu não tenho lá no site a parafina, o pavio Nada disso Então, o que vocês quiserem Vocês falam comigo primeiro no privado E depois a gente resolve, tá bom? Então, pra gente fazer vela, o que a gente precisa? A parafina, tá? Tem ela em barra Tem ela, assim, em lentilha Tem ela em pó Precisamos do pavio Tem um aberto aqui Pavio, esse daqui tem 21 centímetros, tá? Se você for fazer uma vela maior Que aí não vem esse pavio prontinho Você tem que fazer Então, você pega aquele cordão Dá um banho na parafina Deixa secar e a gente utiliza ele, tá? A essência para dar um cheirinho E os modelos de forma Basicamente é isso A gente coloca, assim Existe a panela certa de fazer De derreter vela Que é a panela de banho-maria Então, vem uma panela dentro da outra Vem até a concha Para a gente poder estar despejando Eu nem utilizo isso Existe também O termômetro Para a gente Olhar A temperatura da parafina, né? Eu faço tudo no olho Tá bom? Então, eu coloquei Derreter a parafina Não coloquei em banho-maria Coloquei direto no fogo Só que fiquei cuidando Então, tá vendo? Ela fica, assim, bem transparente Ela fica igual uma água Bem transparente Isso porque Essa parafina Ela é de Derivado de petróleo Existe a parafina Que eu não tenho Ela tá em falta na loja Que é a parafina de soja Que é uma parafina Sexta-feira Chega na sexta-feira É uma parafina ecologicamente correta Eu gosto muito De trabalhar com ela Só que algumas coisas A gente não consegue fazer com ela Ela é mais amarelada Ela não fica Deixa eu pegar uma aqui A de soja Não fica branca, assim Ela fica amarela Para a gente fazer aquela Aquela luminária de balão Que a gente enche com água Dá banho na parafina Depois estoura Essa luminária Não dá de fazer com ela E também não dá de fazer com ela Esses quadradinhos Que a gente faz Que a gente chama de mosaico Para trabalhar a vela Tá? Então só serve a de petróleo Mas ela tem uma vantagem Ela não diminui tanto Como a de Petróleo Eu fiz algumas aqui Para poder mostrar para vocês Dá para ver, gente? Essa aqui Eu tive que Porque o pavio Retrai Faz um buraco Então a gente tem que ficar Vindo e repondo A parafina Para tampar esse buraco Que é esse buraco aqui Olha o tamanho do buraco Tá vendo? Então aqui eu repus Mesmo sem corante Mesmo ela assim Sem nada Cada vez que eu venho Colocando um pouquinho mais Ela dá diferença de cor Não adianta E se tiver com corante Também vai dar Então aqui ela está com reposição Essa aqui Ela não tem reposição Então para vocês verem O tamanho do buraco É um buracão Que cabe o dedo lá dentro Aí tem a vela Que a gente faz Usando esses quadradinhos De mosaico Que eu expliquei para vocês Se a gente usar esses quadradinhos Na vela Não retrai Não faz buraco Essa aqui ainda vou dar acabamento E mostrar para vocês Como que faz E se a gente fizer a vela Batida Também no fuê E as panelas São tudo assim De usar A gente vai fazer Uma vela assim Batida também Se a gente fizer ela Batida no fuê Ela também não faz buraco Então assim Tudo vai depender Da vela Que você vai querer fazer A gente não pode Deixar ela Dessa forma aqui Porque ela fica Com um buraco Muito grande Então ou a gente Vem repondo De duas a três vezes Ou a gente faz Ela batida Ou a gente usa ela Com o quadradinho Ou ainda usa ela Com essa parafina de soja Que eu não tenho hoje Só chega na sexta-feira Que aí ela não Ela dá uma retraída Mas não como essa aqui Tá? Então eu quis deixar Essas três Esses modelos aqui Só para mostrar para vocês Oi Renner Antônia Prica Tudo bom? Vamos usar também A vaselina Para a gente untar Vou usar a essência De algodão E aí a gente Tem os corantes Os corantes Todos eles Tem que ser Base de óleo Para fazer as velas Tem que ser A base de óleo Então como que a gente Qual que a gente pode usar? A gente pode usar O corante líquido Tem o corante em pó Vou prender meu cabelo Aqui que está muito quente E fazendo vela Então gente Com o fogão ligado Fica o ó Oi Olídia Daniele Então ó A gente tem o corante líquido A gente tem o corante em pó Tem que ter bastante cuidado Quando vai comprar Esses corantes aqui Porque o mesmo corante Ele está assim Vela Biscuit Para a gente não confundir Tem o corante em pó Tem o corante em pasta Qual que é? Esse aqui que é em pasta Tem anelina A base de óleo Que também você pode usar Você pode usar Giz de cera Colorido Tem um monte de coisa Que dá para você usar Mas tem que ser A base de óleo Aí eu gosto Sempre de trabalhar Com jornal Porque realmente A gente faz Uma lambança De vez em quando Acontece alguns acidentes Então eu sempre trabalho Com jornal Para a sujeira cair em cima E aí a gente vai fazendo Aqui devagar Devagar Até dar certo Tá? Uai Antônia Você está na página? Porque se você entrou Pelaquela bolinha Lá Não Às vezes a gente Não consegue compartilhar Oi Dona Elice Deu certo? Que bom Oi Mércia Simone Oi Augusto Tudo bem? Não gente Vocês vão me desculpando Aí porque eu não vou conseguir Ler os comentários Agora eu vou baixar A câmera aqui Para a gente começar A trabalhar Vou tentar focar Aqui só nas peças Tá? Eu já mostrei Para vocês Como que fica A parafina Então ela fica Assim transparente Nesse momento Eu vou colocar Ah não falei Da receita né? Então Para fazer a vela De qualquer jeito A gente usa Um quilo de parafina E 20 ml de essência Tá? A essência Do seu gosto Então eu vou colocar Aqui num copinho Medidor E aí vou mexer bem E vou deixar esfriar Como eu não uso Termômetro O que que eu faço? A vela seca De fora Pra dentro Então quando ela Faz uma nata Em volta da panela Assim É a hora que eu começo Trabalhar com ela Porque eu vou usar Molde de silicone E como a gente Veda também Com fita Fita Isolante Se a gente Se a gente colocar Parafina muito quente Não segura a cola Aqui da Da fita isolante E também o molde De silicone Não tem uma Uma vida útil Grande né? Porque aí a gente Destrói ele Então é só colocar Aqui mexer bem E aí a gente Aguarda Secar um pouquinho Enquanto isso A gente vai montar As formas E tal Oi Josi Tudo bom? Obrigada Vivian Por ter compartilhado Então eu mexi bem aqui Peguei uma varetinha E vou deixar aqui Pra secar Pra esfriar um pouco Então olha só A gente usa forma De galvanizado A gente usa forma De alumínio Nenhuma forma Vem furada Então o que que eu faço? Eu pego um preguinho Venho e furo a forma Por que que eu furo a forma? Por que? Vou mostrar pra vocês O pavio vem com Esse ilhosa aqui gente Eu não uso ele Qual que é a serventia Do ilhosa? Hora que a vela Tá queimando Chega aqui na latinha E para Então Pra não queimar Seu móvel Alguma coisa Mas você não vai Colocar uma vela Bonita assim Queimar em cima Do seu aparador Sem ter Ou um castiçal Um prato Um pires Qualquer coisa Né? A gente não coloca A vela pura Lá pra queimar Então eu nem uso Isso aqui E pra velas flutuantes Eu também não uso Porque isso aqui Enferruja Então oxida a água E a água muda de cor Então eu não uso Eu elimino tudo Então você comprou a forma Ela não vem com o furo Você vem com o preguinho O martelo E faz o furo Porque aí eu passo O pavio por aqui Então isso eu faço Com todas as minhas elas Deixa eu baixar um pouquinho Aqui Eu passo o pavio Dobro ele aqui Venho com A fita isolante Boa noite Djalma Então eu faço Dessa forma Tá gente Coloco aqui Porque aí Quando eu desenformo A vela Eu fico com o pavio Dos dois lados Então eu vou escolher O lado mais bonito Então eu tenho Essa opção De escolher Aí eu venho aqui Com o estilete Ou com a tesoura Corto o excesso Do pavio Tá? Esse é o jeito Que eu faço Então eu vedo Aí eu coloco Vaselina num potinho Deixa eu mostrar aqui Eu já tenho Meu potinho Sempre aqui com a vaselina Tenho um pincel menor E uma trincha Pra facilitar E aí eu unto A forma Então eu faço Isso nas minhas Formas de alumínio Ou nas galvanizadas Tá? Unta direitinho Né? Ok Quando eu faço Igual eu vou usar Essa forma aqui Pra eu fazer Uma luminária Então Eu já vedei Aqui embaixo Então eu só passei A fita isolante Aqui e vedei Porque eu não vou utilizar O pavio No caso dessa aqui Mas mesmo assim Eu preciso Untar Tá dando pra ver Aí gente Oi Jacaré Tudo bem? Oi Patrícia Boa noite Roberta Oi Neuza Gigante Tudo bem? Então Essa aqui vai ser A luminária Vou deixar tudo pronto Porque aí a hora Que despejo A gente faz tudo De uma vez só Tá? Aí gente Deixa eu desenformar Uma aqui Pra vocês verem Quando a gente faz Uma vela De Com elementos O que pode ser Os elementos? Pode ser Bijuteria Pode ser Desidratado Canela Café Flor Desidratada Eu usei Eu usei Em uma que eu fiz Aqui Peixinhos De biscuit Eu tenho guardado Um monte de peixinho Tem cavalo marinho Caranguejo Estrela do mar Então pra eu fazer Oi filha Que eu faço Que eu faço Lembrando que Isso é o jeito Que eu faço Tá gente Cada um Tem suas manias Então ó Então eu ergo Com o estilete Tiro com o estilete Tiro o pavio Não jogo ele fora Porque dá De utilizar Esse pedacinho Que sobrou E aí E aí Aqui Eu vou Vim dar Acabamento No ferro Já vou Mostrar Pra vocês Então Eu já Decidi Que eu vou Usar Esse pedaço Aqui Então eu Vou queimar Aqui embaixo No ferro Até que Essa vela Encaixe Certinho Aqui dentro Pra eu Poder Colocar Esses elementos Que eu Escolher Aqui Então Do mesmo Jeito Vou tampar Aqui O buraquinho Que eu fiz Porque nesse Caso Eu não vou Utilizar Essa forma Como Como Uma vela Normal Pra passar Então Eu vedo Ela aqui Vou encaixar A vela Aqui E vou Colocar Os elementos Deixa eu Desenformar As outras Aqui Essa aqui Eu nem vou Desenformar Porque ela Tá com Um buracão Aqui Depois Tenho Que resolver Ela E tem Também Essas formas Que ela Tem um Bico Quando Você vai Fazer Essa vela Não tem Jeito De você Colocar Ela Então Você pega Um copo Eu sempre Coloco Água Porque Se a gente Colocar Parafina Um pouco Quente A fita Não vai Aguentar Se Vazar Aqui A hora Que bate Na água Talha E para De vazar Então Sempre Que eu Faço Esse tipo De vela Assim Eu encaixo Dentro De uma Com água Nunca Antes De despejar A parafina Tá Porque Se eu Untei E tal E já Coloco Aqui Na água Pode entrar Água Dentro Da forma E vai Ficar Um defeito No bico Então Eu só Coloco Ela na Água A hora Que eu Despejar A forma Eu venho E encaixo Tá A gente Sempre vai Dando jeitinho Para desgambiar Para tudo dar certo Muita paciência Gente Oi Eliane Oi Rosana Tudo bom Rosana Belinha Boa noite Patrícia Olha Então Então Igual Essa daqui Também Precisava Não tinha Não tem como Eu fazer Essa vela Aqui Se eu Não fizer Um furo Né Então Todas as minhas Velas São Minhas formas São com furo Se eu não quiser Eu vedo E faço a vela Normal Ok Mesma coisa Eu venho aqui Com o estilete Vou tirar Esse pedaço Aqui Vou guardar O pedacinho E aqui Também Eu vou dar Um acabamentinho No ferro Para ficar Porque ela Sempre fica Tortinha Tá vendo Aí eu venho No ferro Para deixar Lisinho Vou deixar Aqui do ladinho Que eu tenho Que dar Acabamento E essa Aqui Que eu desenformei Primeiro Também tiro Aqui Tem que ter Paciência Aí Tem as formas De Silicone Certo Então Só para me mostrar Essa aqui Que eu vedei E fechei Atrás Fechei Embaixo Aqui Oi Fabi Tudo bem Essa aqui Que eu vedei Que eu falei Que eu vou fazer Aluminense Oi Amanda O sinal Tá fraco Né gente Caiu aí Pra vocês Pra mim Deu Transmissão Enrompida Tá vendo Essa aqui Então É a que eu vou Fazer aqui Tá Só pra vocês Entenderem Que é Aluminense Aí eu tenho As formas De silicone Deixa eu pegar Aqui Vocês não tem noção Da bagunça Que tá aqui Porque é muita coisa Gente É muita coisa Então Rosana Quem compartilhar Hoje Vai concorrer A vela Ao sorteio De algumas velas Aqui que eu vou Escolher Vamos começar Gente Aquele dia Eu desenformei A piloto A batida E aquela Que eu fiz Com aqueles Mosaicos Os quadradinhos E a gente Ia dar acabamento Nela no ferro Então Vai ser um pouco De trás pra frente A parafina Já tá derretida Aqui ó Já tá transparente Eu já tinha colocado Aquele dia Os 20ml De essência Então vou aguardar Esfriar aqui Pra gente poder Colocar nas formas Tá Já tão untada Já tá tudo bonitinho Então eu pego Um tabuleiro velho Vou abaixar aqui Tá Oi Elísia Isso aí gente Todo mundo dando Coraçãozinho E parabéns Pra Pra Rosalva Que hoje tá Ficando mais experiente Né Rosalva Tudo ótimo Elísia Graças a Deus Dá pra ver aqui gente Dá né Eu uso um tabuleiro Então pra derrubar A parafina Que derrete Uso esse ferro Elétrico aqui Aquele antigo Que não é a vapor Não tem os furos Embaixo Tá Vou colocar ele No 1 Vou esperar Esquentar um pouquinho E aí eu vou dar Acabamento Embaixo das velas Aqui pra eu poder Prosseguir aqui Tá bom Oi Vera Lúcia E aí eu vou aproveitar o ferro E aí eu vou aproveitar o ferro também Gente Eu já tô com uma vela aqui Que eu já tinha feito ela Vou mostrar pra vocês Como que cola o guardanapo Tá bom Eu já fiz Já ensinei isso aqui Na live dos namorados Mas como hoje é um especial de vela Obrigada Rosemary Por ter compartilhado Isso aí meninas Vamos compartilhar Posta nos grupos aí Vamos convidar as amigas Obrigada Eliana É Eu escolhi esse guardanapo Né gente De Natal Achei ele lindo Como a minha vela era Grande Eu escolhi esse aqui Mas Olha só gente Só Natal Tá um mais lindo que o outro Os guardanapos de Natal Mas aí como eu já escolhi aquele Vou fazer com ele Só Só deixar vocês com água na boca Ficou bonito né Al Olha esse do Papai Noel na bicicleta Obrigada Regina Daniela Obrigada Olha esse gente Que lindo esse Ficou perfeito As corujinhas Árvore de Natal E o Papai Noel Mas Tem opção de mais Vai a gosto Eu escolhi esse aqui Então antes que o meu ferro suja Eu vou colar primeiro Vou ensinar vocês como que a gente coloca Então Igual na decopagem Tá Tem que tirar as duas camadinhas do guardanapo Pra gente poder Colar Obrigada Margareth Cida Obrigada Cida Vamos achar aqui a pontinha Quando a gente tá com decopagem A gente tem cola né Ah mas tem cola Ah mas saiu Então ó Retira as duas camadas Com delicadeza Para não rasgar Oi Adriana Tudo bem? Então vou posicionar aqui na vela Vou achar a posição aqui Tá dando pra ver né Coloquei retinho Então é só vir com o ferro quente aqui Gente ó E passar Eu uso o tabuleiro Porque pingar aqui da parafina Já caia aqui dentro da forma Vou virar ela de ponta cabeça Pra eu colar essa parte aqui É só passar o ferro Gente Vai passando o ferro devagarinho Vai derretendo a parafina E colando o guardanapo Aqui na lateral Juntou com a outra Que eu já tinha Colado E aqui em cima também Vou virar ele aqui Pra ficar Não ficar Faltando um pedaço Da estrela Tá? Tirei a pontinha Vou colar Olha Então colar o guardanapo Oi Renner Tudo bem? Valdete Então Essa vela aqui É com decopagem Então você pode Colar o guardanapo Que você quiser Nela Pode colar inteiro Não precisa recortar Igual você que eu cortei Porque eu achei que ia ficar Mais bonito Tá? Com as estrelas assim Mas você pode Se você escolher Um guardanapo Inteiro Igual aquele que eu tinha gostado Gente Cadê? O dourado Olha esses dois Você pode colar ele Fazer na vela inteira Não precisa fazer recorte Não precisa fazer nada Tá? Então a vela com decopagem Tá tranquila A vela piloto Lembra? Olha que ficou estragada Embaixo Então também Vou passar aqui no ferro E vou acertar O fundinho dela aqui Pra não ficar torto Olha Olha Dá pra ver gente? Pra ficar retinho Aquela que eu fiz batida Ela Ela retrai muito pouco Tá vendo? É bem pouco Pra ver Pra não deixar torta Né? Olha Esses buracos Que fica É porque É o modelo dela É uma vela batida No fuê Então ela fica bem leve Fica irada Tá? E essa aqui Gente Vamos ver se vocês vão conseguir Ver a diferença A Juliana Cunha Eu fiz pedido Desse guardanapo Da Sagrada Família Que tinha acabado Chega quarta-feira Pra mim Tá bom? Olha Tá vendo o jeito que fica? Esse que eu fiz Com os quadradinhos Eu coloquei Todos os quadradinhos aqui Quando desenforma Ele fica assim Fosqueado Né? Meio esbranquiçado Então Eu vou dar acabamento Posso dar acabamento em cima Tem que cuidar Por causa do pavio Né? É a mesma coisa Ó Você vai passando o ferro Deixa eu ver Olha a diferença Da lateral E em cima Ficou meio marcado Né? Então eu vou passar De novo aqui Tentar deixar Mais liso possível Porque Como tem o pavio Aqui A gente não consegue Passar nela inteira Tem que ficar fazendo Assim por parte A lateral Mesma coisa Vai passando Devagarinho O formato Né? Porque é um coração Fica um pouco complicado De passar Mas A gente consegue Pra gente poder dar O brilho Nela E Embaixo Né? Não posso deixar Embaixo assim feio Então Embaixo também Quando a gente vai Fazendo esse acabamento Assim Vai esquentando A parafina Vai vindo um cheiro Oi Ozenir Um cheiro Da Olha como ficou Embaixo Então Não fica tão lisinho Mas fica perfeito Tá vendo? Ficar E olha o brilho Que dá na lateral Tá vendo? Tira aquele Embaçado Aqui ainda tá um pouquinho Branco Vou passar mais um pouco Então a gente consegue Acertando Se você achar Que o pavio tá grande A gente diminui Não adianta ter pavio grande Porque a hora que acende A vela Fica aquele fogo Até descer Então Pra gente dar Acabamento no ferro Fica desse jeito Tá? Aí Aquela Que a gente fez Que usou a piloto A gente já não consegue Dar acabamento no ferro Porque Mesmo que fosse Canela Qualquer outro elemento Né? É Fica alto Então a gente coloca O ferro aqui E não consegue Fazer Então essa Eu peguei Uma escumadeira Dobrei ela Deixei ela assim Em pé Então quando eu faço Assim com elementos Eu coloco ela assim E dou banho Na parafina quente Eu vou colocando Dentro da parafina quente Tirando Até Soltar E ficar mostrando Tirando aquele opaco E mostrar as peças Que eu coloquei Ou seja Canela Cravo Grão de café Bijuteria O que for Nesse caso aqui Eu usei Biscuit Que eu tinha Né? Boa tarde Marlene Tá? Então a gente usa Isso aqui Para não se queimar Colocar Segurar no pavio Colocar lá dentro Assim é muito perigoso Tá? Às vezes Amolece a vela O pavio solta Então Pega uma escumadeira Aqui E dá o banho Tá bom? Desligar o ferro Aqui O ferro Gente A gente limpa ele Quente também Com papel toalha A gente gasta Bastante papel toalha Não tem jeito Desliga O ferro As formas A panela De fazer a vela Tudo a gente limpa assim Tudo quando tá quente A gente passa Limpa É dessa forma Que a gente Limpa As A bagunça Aqui Da vela Tá bom? A escumadeira Que ela vai ficar Quando secar Ela vai ficar toda suja Então A gente esquenta Tira e limpa Também com papel toalha Tá? Alguma dúvida Daí nessa parte Isso Cida É da mesma forma Só que aí a gente Usa o piloto Que é o que a gente Vai Que é essa vela Aqui que eu fiz Aí a gente Pega Peguei essa forma Aqui ó Vedei embaixo E aí eu tenho Que colocar Ela aqui E vim colocando Os elementos Em volta Então eu uso Um piloto E coloco os elementos Aqui em volta Aquele elemento Que você escolher Se for desidratado Canela Essas coisas Você pode vir Colocar direto Aqui e encher Que não tem problema Como os meus peixinhos Ali eles vão Eu Eles Deixa eu ver Eu acho que a hora Que eu colocar Eles vão subir O que eu vou fazer Eu vou colocar Um pouquinho de parafina Lá no fundo E aí eu vou Encaixando os peixinhos São tudo Os peixinhos Que eu tenho Nossa Antigo Sempre quando Sobrava massinha De biscoito Sobrava um pouquinho De cada coisa Então eu sempre Deixava alguma coisa Pronta Balinha Para pôr em pote Quem faz biscoito Sabe Para a gente Aproveitar as massas A gente deixa Um monte de coisa Pronta Então eu vou fazer Assim Eu vou colocar Um pouquinho Aqui Então Como eu vou colocar Bem pouquinho Eu vou usar A minha Concha Vou pegar um pouquinho Aqui Colocar um pouquinho No fundo E aí eu vou encaixar A vela piloto Aqui no meio Bem no centro Tá dando pra ver Gente Obrigada Silvana Tá Tenta achar Bem certinho O centro Aqui E aí agora A gente vai encaixando Esses elementos Aí Então eu vou colocar Uma estrela do mar De um lado De um lado Um caranguejo Do outro Vou pegar um palitinho Aqui pra me ajudar Que eu colocar Um mais perto Do outro Então dessa forma O cavalo marinho Dessa forma Você vai ajeitando O seu gosto Tá Feche Aí Está tão bonitinho Tá Gente O Nemo Obrigada Zenir Tá bom Jurema Aí depois Você assiste Tá Vai o Nemo Também Fechou bem Pra mostrar Pra mostrar Tudo E aí Deixa eu virar Aqui Tirar E assim Uma baleia E pra finalizar uma tartaruga Então gente, olha Não vou conseguir virar muito não Coloquei os peixes aqui em volta Distribuí aqui Ele sai do lugar que eu quero E aí agora vou esperar um pouco A parafina secar mais um pouquinho E vou jogar aqui dentro Aí quando eu desenformar Eu vou dar esse banho Que eu falei com a escumadeira E vai ficar mostrando Os peixinhos que eu coloquei Vai ficar igual essa vela aqui Hoje eu vou só jogar aqui E vocês não vão conseguir ver Por isso que eu já deixei uma pronta Pra vocês verem, tá bom? Minha tartaruga não quer ficar do jeito que eu... Aí, teimosa E pra gente fazer a vela batida Aquela que a gente bate com um fuê Então, vou passar o pavio aqui Vocês lembram que as formas não vêm com furo, né gente? Vocês têm que fazer o furo Passa o pavio Veda aqui com A fita isolante Quem tá chegando agora aí, gente Vai ter que assistir a primeira parte, né? Porque senão não vai conseguir pegar Vou vedar direitinho aqui Olá, Michelle Tudo bem? Olá, Michelle A imagem continua legal, né gente? Não tá travando nada, né? Gente, a parafina e o pavio Não tá no site, tá? Mas já chegou na loja Que não deu tempo ainda de subir pro site Então, se vocês quiserem alguma coisa Vocês chamam em box, tá bom? Untar com a vaselina Muito importante essa parte, tá gente? Não esquecer de untar Aí, vocês lembram que eu falei do biquinho? Ah, que bom que tá bonito Oi, Solange, tá joia? Obrigada, Rosemary Aí, gente Eu tenho que ter alguma coisa pra Poder encaixar aqui Porque senão ela não vai parar, né? Então eu vou pegar uma vaselinha com água A hora que eu jogar a parafina aqui Eu apoio aqui, tá bom? Então já tá preparado também No caso de a gente querer usar Um vasinho Um vasinho, qualquer coisa Eu vou jogar a parafina aqui dentro Então essa eu não vou furar Porque eu não vou desenformar Então eu vou jogar a parafina aqui dentro Vou colocar o pavio E vou colocar um rachi pra segurar Ou até mesmo um Quando é pequenininho O prendedor de roupa dá Segura, tá? Quando a borda é pequena Ou senão Eu coloco a parafina também Eu espero ela criar uma nata em cima E eu venho, centralizo Faço um furinho e encaixo Essa parte aqui a gente vai fazer junto Temos que esperar a parafina secar mais aqui Porque ela ainda tá muito quente Pra gente jogar aqui E aquele dia Não sei se eu cheguei a falar Que pra fazer os quadradinhos Eu faço num tabuleiro grande de metal, né? Oi, Silvaninha Mas aqui pra não fazer muita coisa Eu vou fazer aqui num potinho Eu também untei Dá pra ver o brilho Também untei aqui com vaselina, tá? Que eu acho isso aqui muito importante Pra vocês saberem como que a gente faz Esse quadradinho Que é pra gente fazer o mosaico Que a vela não retrai Em volta do pavio Então a gente pode fazer os quadradinhos A gente pode vir com cortadores De qualquer modelo E também cortar Pra gente tá aplicando nas velas Igual eu fiz aqui com os peixes Tem uma outra vela aqui Que não são todos quadradinhos São palitos também coloridos Tem quadradinhos, né? Os mosaquinhos Tem palitos grandes, coloridos Então assim Tudo usa piloto A gente coloca piloto E vem encaixando Essas aqui, tá bom? Também fica uma vela legal, né? Então o que eu faço? Eu gosto de fazer no tabuleiro grande Porque aí quando tá na hora de cortar Porque ele tem que tá Quente e duro Ele não pode tá frio Porque se ele fica frio A gente não consegue cortar E tirar, manusear ele Então como eu faço no tabuleiro grande Eu pego uma parte E corto com os cortadores que eu quero Tá? Eu já fiz muito do Mickey Tem o cortador assim do Mickey Então eu faço no preto Tiro a cabeça do Mickey Colo numa forma Aí depois pego essa Essa parafina em formato do Mickey Coloco ela Dentro da Da forma Coloco ela assim dentro da forma Coloco no fogo Que ela derrete um pouquinho E tiro Aí quando seca Ela cola Então ela vai ficar colada Nas paredes E aí depois você joga Uma parafina vermelha Então quando você desenforma E aí vem com o ferro Vai mostrar A vela vermelha E o desenho O rosto do Mickey E no preto Certinho Então isso você pode fazer Com vários Vários cortadores Tá? E aí então eu reservo Um pedaço Para fazer com os cortadores Uma outra Um outro pedaço Eu corto tudo Em ripas Né? Em tira E mais um pedacinho Eu faço tudo quadriculado Como eu vou mostrar Para vocês aqui Então tem que ter O ponto certinho Para você fazer isso Se você esperar Também esfriar demais Fica muito difícil Para cortar Tá bom? Pode sim Rosana E quando a gente chegar Nas decorações Das velas também Porque às vezes Vocês não querem Fazer vela Ter tudo isso Porque a gente tem Que ter muita coisa Né? Para fazer as velas São muitos modelos De formas Muitas coisas E você gostar Só das velas decoradas Você pode comprar Essas velas grandes Essas velas de sete dias Normal E fazer a decoração Igual a gente vai fazer Aqui para o final Tá? Oi Eliane Obrigada Cristina Isso Alvalente Depois eu vou procurar Hoje até a lembrança Do Face de 5 anos atrás Mostrou umas velas lá Mas eu tenho foto Dessas velas Oi Jacaré Tudo bem? Obrigada Laurinda Então Cristina Você pode reformar ela Ou você pode Derreter ela de novo Tudo que a gente faz Aqui Nada a gente perde Até aquela parafina Que caiu ali Dentro do meu tabuleiro Depois eu tiro Jogo na panela E derreto de novo É A gente não pode ter medo De fazer testes A gente acha uma coisa E tem que testar Vamos ver se vai funcionar Então às vezes Você faz alguma vela Uma vela Que você não goste Igual essas aqui Que eu fiz Que retraiu demais Que ficou o buraco Eu vou jogar ela Dentro da panela E vou derreter de novo Por quê? Igual aqui Ela já está fria Ela já está seca Há dois, três dias Não adianta eu vir Com outra parafina E jogar aqui em cima Que ela não solda Uma na outra Então quando a gente faz Aquelas velas Que são em camadas Várias cores Sempre a de baixo Tem que estar quente Elas só soldam Quando elas estiverem quentes Tá bom? Então essas aqui Que ficou Um buracão assim Não adianta jogar Às vezes na hora Até firma Mas depois Qualquer batidinha Que ela der Ela solta Tá bom? Então a gente consegue Aproveitar tudo Nada se perde Você coloca de volta Ali com o pavio E tudo Que o pavio vai ficar Cristina A vela com gelo Também tem que ter Uma piloto Só que aí Você pode comprar Aquelas fininhas Dependendo da forma Que você vai usar Também tem que ter A piloto Tá? Então bora pra frente Vamos ver Tem que esperar Mais um pouquinho Lembra que eu falei Pra vocês A gente espera Criar uma natinha Em volta da panela Aqui Pra depois A gente começar Jogar na Na Então enquanto Eu tenho que esperar Um pouco Pra fazer Esse trabalho Deixa eu ver O que a gente Pode adiantar Aqui Então eu já fiz A vela Da decoupagem Lembra dessa Forma aqui Gente Eu não vou fazer Ela Mas lá Eu mostrei Ela que eu fiz Na outra live Que eu fiz O furo Aqui Exato De nada Cristina Vou passar O pavio Normal Vedar aqui Pra fazer Ela Eu fiz Uma aqui Deixei Ela branquinha Deixei Ela branquinha E vim Com Um rami Decorei Ela com Cadê Meu rami Aberto Tem um rami Em algum lugar Aqui E vim Passando Esse fio De rami Esse fio De rami Aqui Ele é Rústico Ele é Muito Usado Na decoração Das velas Então Passei Em volta Da vela Colei Umas flores Aqui By Nayara Coloquei Vermelho Por causa Do natal Regina Essa De sal Grosso Eu ainda Não fiz Mas Fica a dica A gente tem Que testar Vamos Meter bronca Tá E colei Um straizinho Em cima Então Eu achei Que ficou Bem delicadinho Uma vela Diferente Não ficou Uma vela Assim Tão Comum Tem uma Tem uma Assim Uma esfera Também Que ela É um Bico Ela é Mais larga Aqui embaixo Em cima Ela Afunila Também Fica Bonita Tá A Zorra Porque ela Retrai Então O pavio Ele Ele chupa Ele Repai A parafina Ele só faz O buraco Em volta Do pavio Tá Ele diminui Em volta Do pavio Por isso Que a gente Tem que ficar Jogando Outras vezes Duas a Três vezes Pra não Não ficar Esse buraco Ou Usar Os mosaiquinhos Que aí não Fica buraco Tá Ou ainda Fazer ela Batida Ou Ainda Usando A parafina De soja Que eu ainda Não recebi Ela Só que aí Você não consegue Deixá-la branca Ela fica Amarela E esses Quadradinhos Que a gente Vai fazer Aqui de mosaico Também não Dá pra fazer Com a de soja E nem E nem A luminária De balão Que a gente Mergulha o balão Com água Dentro da panela Também não Pode ser De soja Tem que ser Essa parafina De petróleo Tá Eu passei Essas dicas Na primeira live Tá bom Gente Então Essa vela Aqui Foi feita Com Essa esfera Aqui Essas esferas Também não tem Na loja Gente A gente fez pedido Mas só chega Na sexta-feira Da semana que vem Também ficou legal Essa Vocês gostaram Dessa Gente Oi Kelly Ficou legal Né Também gostei Dessa Eu usei O rami Né gente Mas tem ainda Um fio mais rústico Ainda Que é o fio De juta Também dá Uns trabalhos Bem legais Na pele Eu vou ter que fazer Meio de trás Pra frente Aí gente Porque eu preciso Esperar a parafina Esfriar Pra gente Poder colocar Nas fornos Então eu vou dando As dicas Da decoração Enquanto isso Tá bom Aqui Essa vela Aqui Eu usei Ela era branca Normal Tá Eu colei Embaixo Eu fiz aquele mesmo Acabamento Aqui com o ferro Deixei aqui Lisinho Recortei um pedaço Do papel indiano Colei embaixo E comecei Colar aqui Na lateral E deixei um pedaço Pra colar com vocês Nesse caso aqui Eu não vou usar o ferro Vou usar cascores Vou colar com cascores Aqui pra dar acabamento Na vela Tá Imagina Zorra Imagina Zorra Você foi Quem ganhou Num sorteio Da Nayara Acho que eu lembro Do seu nome Oi Francisco Tudo bom Assim Tô Tô Me lembrando Do nome Então eu vou colocar Aqui um pouco De cascores Numa tampinha Aqui Não deixei aqui Nenhum pratinho De isopor Vou colocar aqui Numa tampinha E eu vou colar Aqui com um pincel Ah Então tá bom Oi Marilda Tudo bom Esse aqui Adriana É Papel indiano Aqueles que eu e a Nayara Usamos pra fazer as caixas É papel indiano Não Ah Porque não corre A vela Ela vai fazendo um buraco Aqui né Você vai queimando Ela vai ficando com a lateral Não pega fogo não Pode ficar Tranquila Tá Gente Vou ter que ir ali Buscar um pincel Que eu esqueci De deixar Pera aí um minutinho Bem rapidinho A gente separa tanta coisa Essa mesa aqui tá lotada E sempre esquece alguma coisa Oi Cleusimar Tudo bem? Pode acender sim Cida Pode acender tranquilo Então gente Eu já colei um pedaço Pra não ficar muito Não demorar muito E ter que fazer tudo Desde o início Vou segurar aqui Leleir minha mão Espalha bem a cola Igual fazer decopagem Gente Igualzinho fazer decopagem E aqui vai passar um pouquinho Por cima Quando você for fazer Alguma decoração Que a cola demora Pra secar Dependendo do papel Que a gente cola Você coloca um alfinete Tipo assim Eu tô colando aqui Ela não quer parar Eu teria que ficar segurando Aqui Então Como eu não tenho tempo Pra ficar segurando Eu venho aqui Coloco um alfinetinho Então eu vou pondo Um alfinetinho E depois Quando tiver seco Eu tiro Tá Dá sim Que ele Na redonda Dá também Colocar três Aqui Que aí eu seguro Só em dois lugares Pra colar rapidinho Aí a gente Segura um pouquinho Aqui que ele cola Tá Às vezes Quando eu coloco Essas flores Aqui Essas flores Aqui da Nayara Como eu coloquei Em cima do Do fio de juta Eu colei a flor Tá Mas tem algumas velas Que eu faço Igual Se fosse esse modelo De vela aqui E eu viesse Passar esse fio De juta Em volta Eu colocaria Só até aqui assim Então eu subiria Com flores Mais Pra cima Do Da onde Parasse O fio de juta Aí pra eu Polar A flor aqui Na vela pura Na parafina Não prega Então você pega Ergue uma pétala Aqui embaixo E vem com o alfinete Então você vai Vai firmar ela Na vela Com o alfinete Tá Gente É muita coisa É muita coisa Que dá pra gente Fazer Aí tá vendo Aqui no miolinho Das flor Das florzinhas Também Eu colei Uma Uma pérola Tudo pra ficar Diferenciado Porque fazer a vela Gente É tudo normal Derreter um quilo De parafina Oi Antônia Pires Tudo bom? Kátia Cardoso É Colocou 20ml De essência Untou a forma Tanto faz Se a forma É galvanizada De alumínio De silicone De plástico De Qualquer Vasilha Que você escolher Caixa de leite Caixinha de todinho Que for É a mesma coisa Fez Desenformou O problema É A decoração Que a gente tem que ficar Com As velas Um pouco Diferentes Pra gente não fazer Tudo igual E a gente E eu tô usando aqui Tudo que eu vou usar Aqui eu peguei Igual isso aqui Tudo restinho De caixa Que a gente faz A lateral Sobra um pedaço A gente que mexe Com essas coisas A gente não joga Nada fora Oi Jodi E Aí sempre serve Pra fazer essas coisas Os pedacinhos De extrato Tudo A gente vai Guardando tudo E vai usando Deixa eu pegar Uma colinha Aqui de tubinho Tô de olho Ali na minha Parafina Tá quase dando Vou só terminar Essa aqui E a gente já vai Então tem algumas Coisas que a gente Quer colocar na vela E que a vela Não segura Com cola Então você aplica Com alfinete Tá Passar cola Aqui embaixo Ver se essa vai segurar Se não a gente Coloca um de silicone Colocar aqui na mesa Vocês conseguem ver? Consegue né? Olha eu peguei Esse aqui é de fazer Aquela decoupagem de chinelo Eu acho né? Aquelas mantas Vou colocar uma embaixo E uma em cima Aí ela vai ficar Mexendo também Então eu venho com Alfinete E vou firmar ela aqui Você coloca só um pouquinho Aqui E ela já Logo seca Você já pode tirar O alfinete Nem precisou Oi Nayara Nem precisou Nem precisou A mesma decoração Debaixo Vou colocar ela bem aqui em cima E faltou um ingrediente Que eu não falei né gente Que eu falo em todas as lives Que é a paciência Quando chega nessa parte De decoração Temos que ter paciência Se não Olhar pra mim aqui Se não vai ficar torto Tirar mais um Mais uma camada de carreirinha Já vou mostrar pra vocês Aqui Você pode tirar os alfinetes Ah faltou colar as pérola né Aproveitar aqui Já tá Já tô com a cola na mão aqui Que aí essa aqui Fica finalizada Então se ela fosse só aquela vela branca Não ia ter graça nenhuma né gente Pode também Pode sim E o palitinho pega Pega strass Pega pérola Ficou retinho aqui Ficou bem diferente né Aqui é que eu não vou colar papel Aqui é que eu não vou colar papel Não vou colar nada Porque aí sim pode acontecer De queimar Então aqui a gente deixa Pode acender a vela normal Pode Eu não tenho aqui Mas sabe pérola com furo Você pode encaixar uma pérola com furo aqui Porque a vela vai ficar lá decorando seu móvel Sua casa lá Até a hora que você queira acendê-la A hora que você for acender Você tira a pérola Tá Só pra ficar mais charmosa a vela Tá bom Então essa daqui eu usei papel indiano Pode ser papel descrepe Qualquer coisa você consegue fazer Tá gente Se tiver dificuldade de colar Usa o alfinete Tá bom Vou deixar aqui do ladinho pra secar Que agora já criou a nata ali na minha panela da parafina Eu vou mostrar pra vocês a hora que eu uso Pra colocar a essência e colocar a parafina nos meus moldes Tá bom Tá secando Vamos ver se vai dar pra vocês verem Ai que bom Tá vendo uma nata na lateral Essa é a hora que eu trabalho com a parafina Colocar ela nas coisas Então eu mexo aqui Tiro um pouquinho a natinha Você pode usar a concha Se você quiser Se quiser Pra colocar as forças Ou você pode vir direto com o biquinho da panela Passar pra uma latinha menor E depois você despejar Primeira coisa que eu vou fazer Deixa eu ver Vou jogar aqui Vou colocar aqui Então olha gente Eu forrei aqui a minha mesa com jornal Porque sempre se derramar Fazer alguma coisa Não suja aqui E quando você secar Você arranca a parafina E põe na panela pra derreter de novo Vou colocar aqui Dá pra ver Vocês querem que baixa mais um pouquinho Deixa eu ver se eu consigo baixar mais Tá no meu máximo aqui Mas acho que tá dando pra ver Quem não consegue ver Que os comentários atrapalham Coloca o dedo em cima dos comentários Puxa pra direita Que sai Que aí você consegue ver tranquilo O abajur é de que Rosalva? De que material que ele é? Então gente Eu vou vir aqui E vou despejar aqui Na forma Como ela tá com uma vela piloto Eu não preciso de nada Pra segurar o pavio Nada Tá bom? Oi Denise Tibúrcio Tudo bom? Pois é menina Eu fui aí em paz A gente não conseguiu se encontrar Mas daqui uns dias eu volto Eu aviso antes Pra gente marcar Tá bom? Dora eu vendo a parafina Me chama em box Eu recebi hoje Viu? Oi Nisseia Então essa daqui Eu já vou colocar ela aqui Na minha No lado Tenho que esperar ela secar Tudo que eu faço num dia Gente Eu desenformo só no outro Eu não acelero Secagem Essas coisas de vela Eu faço num dia Desenformo no outro dia Tá? Porque aí você tira da forma Sai com maior facilidade Não precisa ficar batendo Sofrendo Pra tirar Ela sai sozinha Tá bom? Deixa eu ver qual outra Que eu ia fazer aqui Essa aqui eu coloquei Os quadradinhos Vou colocar a parafina branca Pra ela ficar diferente Então ela vai ficar vermelho Com o branco Vai ficar diferente dessa Que é essa aqui Eu coloquei os quadradinhos vermelhos E joguei a parafina vermelha Nesse caso aqui Eu vou fazer diferente Depois eu vou postar, né? Quando eu desenformar E arrumar Vou postar pra vocês verem também Se você tá lá fazendo suas velas E você conversa demais Assim, igual eu E seca Liga Põe no fogo Mais um pouquinho Que derrete, tá? Ou se não Se tira a nata Que afasta a nata Que tá talhada Vai afastando ela E você consegue trabalhar Aqui, vou colocar Olha Não é porque a minha forma É desse tamanho aqui Que deve ter o quê? Uns 10, 15 centímetros Não sei Que eu tenha que fazer A minha vela até em cima Eu posso fazer ela Com uma forma só Que eu tenha Eu consigo fazer um kit De três elas Eu faço ela inteira A outra eu faço ela até a metade E a outra metade da metade Sabe? Principalmente nessas formas maiores Cadê? A de bico Depois a gente vai chegar Na de bico também Então com uma forma só Você consegue fazer Vários tamanhos de vela Fazer a mesma decoração Faz aquele kitzinho, tá? Fica bem legal É... Vamos deixar essa aqui também Essa aqui, gente É aquela que eu vou mostrar Pra vocês como que é a luminária Então ela não tem pavio Então eu vou encher ela aqui E vou deixar ela aqui secando Pra eu ver Essa aqui também Eu vou colocar um pouco aqui Que é pra fazer os quadradinhos Deixa eu estar endurecendo Essa é a hora, gente Então Vou deixar aqui também secando E aqui é pra fazer os quadradinhos Essa hora aqui, ó Tá vendo? Já tá talhando Já tá fazendo tudo É a hora que eu uso O fuê Meu fuê tá sujo de vermelho É a hora que eu uso o fuê Pra fazer a vela batida Então, ó Com o mesmo fuê Eu rasco aqui em volta da panela, ó Vai tirando a lateral aqui da panela E vai batendo Igual você bate bolo, ó Tá vendo? Então ela vai... Dá pra ver, gente? Ela vai ficando uns grumos Essa hora é a hora que eu coloco aqui Então eu faço assim, ó Coloco um pouquinho Então ela tá quente, certo? Dei uma batidinha Pra entrar no biquinho aqui Agora eu vou colocar Vocês não precisam ficar apavorados Porque se endurecer A gente coloca no fogo de novo Vou colocar um pouquinho de verde Ó, sempre rasca a lateral E vai batendo Então eu deixei Um verdinho claro, certo? Agora eu vou colocar um pouquinho Do verdinho claro Mais um pouquinho Não pode esquecer De passar o dedo e lamber, né, gente? A gente é acostumado assim Quando faz comida Escorre e dá uma lambidinha Com a vela não dá E aí agora eu vou colocar Mais verde Pra ela ficar mais escura Então ela vai ficar aqui De três cores E isso eu consigo fazer De várias cores Tá, gente? Ó, agora ficou um verde Um verde mais forte Vou colocar Vou tentar fazer mais um tom ainda Aí Tá longe, né, gente? Jogar mais um pouquinho Pra ver se eu escureço Mais um pouco Então assim Não fique Ah, endureceu Liga no fogo de novo A gente espera estriar de novo E vai fazendo Olha, já tá Ficando bem dura, né? Ó Encaixa aqui Coloca o O pavio Dá uma batidinha Tá vendo que ela ficou Eu coloquei demais Ela ficou É... Bem altinha Não tem problema A hora que eu desenformar ela Eu corto o pavio aqui Eu venho aqui no ferro Igual eu fiz nas primeiras E acerto no ferro E deixo retinha, tá? Então essa daqui Também vou deixar Só vou desenformar isso amanhã, gente Deixar ele secando Isso daqui Ele fica desse jeito Tá vendo? Tudo Parecendo um... Fica duro Parecendo sei lá o que é isso Tem problema não A gente liga no fogo Derrete de novo E continua fazendo as velas Só que agora vai ficar verde Então eu vou fazer uma vela natalina Alguma coisa assim, tá? Quando sobra muita parafina na panela Eu pego um saco Espero esfriar, né? Tipo assim Eu não quero mais fazer vela igual agora Eu não vou continuar Né? Deixa eu ver Essência tem Ah, os corantes Eu não sei se tem lá Eu vendo na loja Mas eu não sei se tem tudo no site Tá bom? Então quando sobra muito Igual aqui que eu estou fazendo Fazendo a live Eu não vou gastar isso aqui tudo Eu deixo isso aqui secar Tipo assim Vou fazer vela só na semana que vem de novo Eu espero isso aqui esfriar Coloco uma sacolinha aqui Um saco, né? Para não entrar sujeira Amarro E guardo Semana que vem Mês que vem Quando eu for fazer vela de novo Tiro o saquinho Ligo no fogo Derreto E Continuo Não Não perde A A parafina Não Não tem problema nenhum, tá? Você viu que Alguns Alguns pedacinhos que caem Você arranca A hora que está seco Joga dentro da panela E depois a gente vai derreter tudo de novo Essa vela que a gente fez agora Em vários tons de verde É essa forma aqui do bico É essa que eu falei Que a gente pode fazer ela grande Metade Fazer um kit com o mesmo Com a mesma decoração Essa aqui é a batida então Quando eu desenformar E queimar embaixo e tal Eu posto a foto para vocês verem, tá? Ah, faltou isso aqui, né? Eu tenho um plano Vou ligar o fogo aqui Tem um restinho de vermelho na minha outra panela Vou derreter e jogar aqui para a gente colocar O paviozinho E a gente tem que prestar atenção aqui Essa aqui é a luminária, certo? O que eu tenho que fazer aqui? Quando eu tenho que vir e tirar o centro, né? Para virar essa peça que eu mostrei aquele dia Aqui também eu usei papel indiano, gente Está vendo? Então essa aqui é a luminária Que a gente usa para colocar Uma outra vela Colocar uma outra vela Para queimar aqui dentro De outra cor, para destacar Então eu também decorei ela com o papel indiano Aqui falta um pedaço, tá, gente? Mas o certo é cobrir tudo É que como eu vou aproveitando Os meus pedaços Minhas sobras de coisas Às vezes acontece isso, viu? Mas, ó Esse papel indiano aqui também ficaria bonito, né? Agora para o Natal Ele é prato com dourado Então ficou bem legal essa luminária Essa que a gente está fazendo aqui A parafina, ela seca De fora para dentro Então para eu conseguir fazer a luminária Dessa forma ali Eu coloco a parafina aqui Aqui eu fiz branca sem corante Mas vocês viram que eu fiz uma com corante Então não muda Com corante, sem corante É tudo a mesma coisa Obrigada, Denise Obrigada, Melinha É isso mesmo Vamos compartilhar, gente Então eu tenho que esperar Ela secar um pouco Então eu espero ela dar Assim, a espessura do meu dedo Tá? Quando ela... Então, porque você consegue ver Ela fica bem mais branca A hora que ela seca Vocês viram que quando ela está quente Bem derretida Ela fica igual uma água Super transparente E quando ela vai secando Ela vai ficando branca Então a gente consegue ver Então eu vou acompanhar aqui Quando eu ver que está na grossura de um dedo Eu vou vir aqui e vou cortar E aí vocês vão ver Então eu deixo ela de ladinho aqui Para a gente ver Essa aqui é a que eu coloquei aqui Para fazer os quadradinhos Então, ela está mole Ainda E está super quente Às vezes, se vocês não terem a noção certa Assim Ai, será que está boa? Não sei, sei O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma faquinha Ou um estilete E começar a cortar Se você cortar E verter um pouquinho de líquido Da parafina É porque ainda não está bem seco Você tem que aguardar mais um pouco Tá? Oi, Maria Luísa Tudo bem? Obrigada, Vânia Ah, é de parafina, Rosalva Mas ela está com uma foto Ela é xerox no colchê? Ela é xerox no papel sulfite? Ou ela é uma foto mesmo? Porque se ela for no papel sulfite A gente consegue colar ela com o fete Regina de Florianópolis Seja bem-vinda Tá? Então eu vou experimentar aqui E ver se dá para a gente cortar Ver se não vai Se não vai verter essa aguinha Então, ó Eu venho com o estilete aqui Tá não, gente Então tá no ponto Esse aqui é o ponto para a gente cortar Ou para a gente vir com o cortador Que você escolher Aqui o coração branco não vai combinar Mas eu vou cortar um só para vocês Verem como que a gente faz, tá? Vou colocar ele bem aqui Pronto Então, gente Eu peço paciência aí para vocês Que eu vou ter que cortar isso até o fim Porque se eu deixar isso aqui estriado Depois eu perco Não consigo Eu perco não Porque eu jogaria de volta Mas eu perco os quadradinhos Então já que eu fiz Eu vou chegar até o final Para vocês verem, tá bom? Nossa, mas tá ficando retinho Meus palitos aqui, gente Tá quase um S De reto Tranquilo aí, né, gente? Tô fazendo com o estilete Mas vocês podem fazer com uma faquinha, viu? E agora eu vim cortando do outro lado aqui Prestar atenção na luminária, né? Se passar do ponto lá também Aí ela não vira uma luminária Vai ficar uma pedra Se eu deixar ela muito fininha Eu corro o risco de quebrar Na hora de desenformar Por isso que eu sempre deixo ela Na grossura de um dedo mesmo Eu tenho esses quadradinhos guardados, gente De todas as cores De todas as cores Porque eu posso fazer também Uma vela bem colorida Igual eu fiz essa daqui Eu coloco quadradinho, verde, amarelo, azul Vou fazendo de camadas E depois eu só jogo a parafina derretida Sem corante Também fica uma vela bem bonita Assim, colorida Principalmente nessa esfera de bola Fica igual aqueles sabonetes Que eu faço também Com glicerina colorida Então, ó Já cortei tudo Vocês não vão conseguir ver agora Vou esperar terminar de secar mais um pouquinho Para eu vir e desenformar, tá? Vou esperar só mais um pouquinho Então, a hora da gente cortar é essa Tem que estar quente Para a gente poder cortar, tá bom? Vou pegar o meu pincel na água aqui Se não, depois Tá dando para acompanhar, gente? Oi, Jussara! Beijos! Beijos de Porto Alegre Legal Então, Denise Na live de terça-feira Eu já fiz os sorteios Que eu estava devendo, né? Aí, agora A minha live vai ser na segunda-feira Às 15h Aí eu vou fazer um apanhado De umas velas aqui Vou escolher aí o que eu vou sortear Vou ver o que vai ficar mais bonito aqui, tá bom? Oi, Jône! Tudo bem? A minha linha de Santa Bárbara Vamos ver aqui, gente Isto Isto mesmo Nossa, gente Sabe o que eu disse? De fazer as velas De silicone Trenha, hein? E agora Vou tingir minha Paráfila de verde Agora minhas flores vão ficar verde Não vai prestar Vou colocar em uma só E aí quando eu desigual Pra você dizer que não tem segredo E quando eu desigual Eu derreto ela de novo Uma flor verde não vai funcionar, né, gente? Luva? Não falei nada em luva, Regina Oi, Jaqueline Tudo bem? Então, Maria Luísa É muito quente, né? Né? Então, flor verde vai ficar uma flor natalina mesmo Vai ficar bonito, né? Ó, ó Nossa, nem me fala, Regina Deus que me perdoe Aqui, gente Já tá na grossura de um dedo aqui Então, eu faço o seguinte Eu pego meu estilete Ou uma faquinha Às vezes Se você tiver Se eu não tenho aqui Uma régua Seria legal Você apoia aqui com a régua Porque daí você corta certinho Não corta torto Mas vamos na fé aqui Pode nem respirar Não corta torto Gente, ó Não vou poder ficar esperando não Então eu fiz o corte Eu venho aqui, ó Tiro o pedaço que eu cortei E despejo A parafina de volta na panela Tá? Então olha aqui dentro Quando secar e eu desenformar Vai ficar essa luminária aqui Aí eu vou Fazer o mesmo processo Vou ligar o ferro Vou acertar ela aqui, né? Porque pode ver Escorre A hora que a gente joga Então fica Não fica correto Não fica certinho Então vou vir com o ferro aqui Vou alisar E vou fazer alguma decoração Pra não deixar ela só chapada Na parafina Eu quase não deixo nada chapada Na parafina Eu acho que fica Umas velas sem graça Mas Quando a gente faz assim Aí é diferente, né? Porque aí ela tá colorida Tá com alguma coisa, né? Olha aqui Os quadradinhos de monaico Agora uma vela normal Assim, igual essa daqui Essa daqui também Eu não posso deixá-la assim Eu vou inventar alguma coisa Vou passar o rami aqui Vou colar mais flor Vou inventar aí alguma coisa Pra não deixar uma vela só assim Tá bom? Então aqui eu tenho que aguardar A secagem também Só amanhã que eu vou desenformar Aqui, ó Isso que eu joguei aqui Eu vou tingir de Deixa eu ver se eu tenho vermelho Eu vou tingir de vermelho E vou jogar lá na forma O que der Rosalva, a live vai ser segunda-feira Às 15 horas Porque eu viajo Eu vou pra São Paulo na terça E só volto na sexta E aí Aí Pra não ficar sem, tá bom? Mas eu vou fazer de MDF Alguma coisa em MDF Que eu vou fazer Vamos ver se já dá De desenformar aqui, gente É... Tá vendo que o meu estilete tá sujo? Eu não consigo Não adianta eu passar ele no pano e tal Aqui O que que eu faço? Eu esquento ele em cima do fogo E venho e limpo Coloco ele Eu tô... É... Porque vocês não conseguem ver, né? É... Quando eu derreti A parafina aqui O quilo todo Eu derreti lá na minha cozinha No meu fogão normal Aí agora aqui Pra mim dar Pra eu dar Essas Aquecidinhas Eu tô usando Meu fogãozinho elétrico De fazer esse sabonete Mas derrete de boa Já tá derretendo tudo aqui Eu uso o fogão normal Porque derrete mais rápido Então, gente Vamos desenformar aqui Tirar uns Que aí fica mais fácil Então, eles ainda estão quentes Eles estão quentes E estão moles Então, eu não posso deixar eles secarem grudados Eu tenho que desgrudar eles aqui Então, eu vou tirar eles daqui Ó Eles vão sair assim Se eu deixar ele secar assim Depois eu não consigo tirar Eu até consigo Mas aí ele fica quebrado Então, eu tenho que tirar agora Porque aí ele seca bonitinho Vamos ver se eu consigo tirar mais Assim No tabuleiro eu não consigo fazer isso, né Porque é de alumínio Mas daqui de plástico Aí seus palitos Então Aí eu pego um saquinho de plástico Um saquinho transparente Que a gente guarda Guarda frutas Essas coisas E E guardo um saquinho de cada cor Ó Esse pedaço aqui do coração Jogo na panela Derreter de novo Esse pedacinho do coração Aqui, ó Volta tudo pra panela Enquanto ele tá molinho A gente consegue até Ajeitar ele Tá? Então dessa forma aqui A gente coloca dentro da forma Coloca a forma ali no fogo Um pouquinho Pra dar uma derretidinha Você tira Na hora que ela seca Ela prega Ela fica colada na parede do Vou derreter de novo Porque eu não quero um coração branco Ela fica na parede do Da forma Então a gente consegue fazer vela De vários formatos Aqui, ó Então eu deixo uns Assim, inteiro Deixo uns maiores Inteiro Pra fazer vela Palito Então você pode Colocar uma vela Colocida E você coloca Esses palitos Dentro de uma forma De várias formas E fica uma vela bem legal Então eu tenho Esses palitos De várias cores E tenho Esses quadradinhos aqui Vou colocar de volta Então, ó Tem que Separá-los, tá? A gente não pode Deixar secar junto Senão depois A gente não consegue fazer Nossa, eu tô Eu tô até Oi, dona Iranice Eu tô até O nariz coçando aqui Do cheirinho Tá muito cheiroso E eu deixei a casa fechada Porque o tempo aqui Também não tá legal ainda Fiquei com medo De chover E eu ter que levantar Pra fechar a casa O cantinho O cantinho Onde ficou Onduladinho assim Vou jogar na panela Pra derreter Aí Então, sabe O verde que sobrou? O verde que sobrou É Se você não quiser Guardar a panela suja E tal Você pode pegar um potinho E já fazer o quadradinho Com o verde Então Você vai Vai acumulando Suas cores aí Pra Oi, Olídia Quando você for trabalhar Fazer ela mesmo Você já tem Isso tudo Então você Muita um monte de forma Vai colocando dentro Fica bem mais fácil Pra trabalhar Então eu vou deixar secar Desse jeito Aqui Isso aqui foi A mesma coisa Que eu fiz Essa vela mosaico Aqui, gente A mesma coisa E tá quente ainda Não tá seco Tá mole Olha o palito Ele não está seco Tá bem mole Se tiver seco Eu tinha conseguido Fazer isso Não tá a ponto De queimar não Mas tá quente Eu vou deixar aqui Ó Secando Quando ele ficar friozinho Eu coloco ele numa Num saco plástico E guardo Trabalho com jornal Gente Que se eu tivesse Derramado aqui Muita coisa Eu já amassava O jornal Eu já jogava Pra fora Aqui, ó Sobrou então Aquela parafina Eu vou Vou colocar Um pouquinho De anelina Anelina óleo Tá, gente Pode ser o líquido Igual eu usei O verde Tem de todas as cores Tá O pauzinho Que tá sujo Mas dá Também não tem Quantidade, gente Você tem que Colocar e mexer Aí até Dar o ponto Que você quer Como que você Descobre Se vai ficar O tom Que você quer Você pega Uma linha Com água Uma colher Alguma coisa E pinga Lá dentro Porque aí Oi Elsa Tudo bom Porque aí Você É A hora que Bate na água Talha E você consegue Ver a cor A hora que vai ficar Tá Então eu coloquei Aqui Vou mexer Olha Deixei bem Vermelho Já que Já que Natal Eu vou fazer A luz vermelha E Sobrar A cor Ali que eu preparei Eu coloco Um pouquinho Do verde Pra gente Ver Obrigada Neuza Oi Catica Vou esperar Secar Um pouquinho Esfriar Um pouquinho Que eu tirei Do fogo Agora Mas aqui Tá pouquinho Vai esfriar Bem rapidinho Antes demorou Mais Porque tinha Um quilo Dentro da panela Né gente Então vamos esperar Esfriar Um pouquinho Aqui Enquanto isso Vou pegar Ela Colocar Aqui Essa aqui É aquela Pequenininha Que serve Pra fazer As velinhas Flutuantes Tá Deixa eu pegar A da letra Aqui Do Feliz Natal Feliz Natal Né É Essa aqui Que eu fiz Puro Passei o pavio Por dentro Só pra mostrar Mesmo o que faz Essa bipartida Aqui Essa vela Grande Essa vela Grande Aqui É dessa Forma aqui Que eu vou fazer Uma no vermelho Agora E a Provence E essa aqui Cheia de rosinha Tá Então Essas aqui Que eu vou jogar O vermelho Agora Pra Eu ter Alguma coisa Pra sortear Pra vocês Né Ai Eu quero jogar Aqui Ainda Né Sabe por que Eu quero jogar Aqui Gente Fica umas velinhas Tão bonitinhas Quando eu levantar Pra pegar As outras Elas Eu Eu pego Ela Aqui Aquele verde Que tinha Que eu tinha Feito batido Já tá Líquido Aqui Então Vou esperar Só Estrear Um pouquinho E eu Já vou Jogar Nas Formas Gente Do céu Que bagunça Que bagunça Ela é linda Ela fica Maravilhosa Oi Angélica Tudo bem? Vou colocar Ela aqui Enquanto eu Espero Mais um pouquinho Diminui um pouquinho Vou colocar Ela nesse Vasinho De plástico Aqui Ó Vou deixar Vou deixar Ela aqui Do meu Ladinho Pra Ela Estrear Eu Poderia Estar Colocando O pavio Agora Ali E usar O Um Prendedorzinho De roupa Pra segurar Meu pavio Mas eu Quero esperar Pra mostrar Pra vocês Como que a gente Faz Quando Ela cria Uma natinha Por cima Tá Eu não Sei se Essa aqui Toda Vai Dar Gente Bora Acidentes Acontecem Viu As vezes Se vocês Não vedarem Bem Essas formas Que são De partida Começa A vazar Tudo Por isso Que eu Gosto De fazer Sempre Dentro De algum Tabuleiro Alguma Coisa Porque Tá quente Não dá Nenhum B.O. Quase Quase Deu Outra dica Muito importante Gente Eu nunca Uso Eu sempre trabalho Com papel toalha Escorreu Aqui Eu nunca Uso O resto Da panela Por que? A nossa essência Ela é a base De óleo Então as vezes Dependendo A essência Que a gente Trabalha Ela não Mistura Muito bem Embaixo Fica aquelas Pocinhas De óleo Se a gente Jogar Querer Igual aqui Não coube Tudo Faltou um pouquinho De parafina Aqui nessa minha forma Se eu quiser Arrapar tudo isso Pra preencher Esse óleo Vai ficar vertendo Na vela Depois Tá? Ele não seca Então O restinho Da panela Eu nunca Uso Eu sempre Deixo Essa sobra Aqui E jogo No lixo Tá? Então Essa minha panela Aqui tá Se eu quisesse Fazer mais velas Agora eu posso Deixar minha parafina Derreter Se fosse No vermelho Agora eu quero Fazer branca Então eu vou Aquecer aqui Vou limpar Essa panela Pra vocês verem Vou aquecer Vou aquecer Ela ali No fogo E vou limpar Vou jogar Aqui na letra L Também Vou jogar Vou fazer a gamba Aqui gente Vou jogar Um pouquinho Do verde Do vermelho Que não vai Ficar mesclado Vai predominar O vermelho Só pra ver Ela ficar Bem Bem cheinha Aqui Vai que fica Um efeito Diferente Legal Né? Vou colocar Aqui do lado Só vou Desenformar Isso Amanhã Gente Mas na live Que eu fiz Na terça-feira Tem o início Eu vou mostrar Com vocês Como que é Certo? Então Pra desenformar Olha Aqui eu tenho Uma informada Lembra Que eu faço Faço furinho E viro o pavio Então eu desviro Ela aqui Primeira coisa Que eu faço Eu solto As laterais Faço assim Solto As laterais Do molde Tá? Então já Tá solto Tá vendo? Tá solto Agora eu vou fazer Assim E vou empurrar Com meus dedões Aqui E ela vai sair Uma vez só Então eu faço assim E eu puxo Aqui pra tirar Com o pavio Vem aqui Aparo o pavio Tiro aqui Debaixo Se eu quiser Vem no Ferro Aqui Aparar Também Eu posso Pra ficar Certinho Tá Tô Tendo Fumacinha Ó Esquentei Venho Com o papel Toalha Venho Dentro Da minha Forma Cuida Pra você Não se Não se Queimar Vermelho É triste Gente Pra você Limpar Olha aqui Então vamos pegar Mais Mais papel Toalha Você pode pegar Jornal Pra tirar o grosso Tá bom? Aí Você já tá Muito sujo Já sai Olha Ainda tá sujo Lá dentro Tem até um pedaço De pavio Então eu dou Mais uma aquecidinha Isso aqui vai pro lixo Mais uma aquecidinha E termino de limpar Depois que eu tiro Todo esse grosso Eu nunca fiz isso Tá gente Mas eu tenho Aluna minha Que diz que depois Lava Passa até bombril Eu não lavo Minhas panelas de vela O máximo Que eu limpo É assim Porque eu uso Só pra isso Isso Cleusimar Vai que dá certo Tá Uai Tô um pinheirinho De natal Então Tudo verde Piscando Aí tá bom Mais uma aquecidinha Vou colocar um paninho Aqui gente Pra não queimar minha mão Por cima do pano Só pra eu conseguir Que a panela Tá quente Então é assim Que a gente limpa A panela Os utensílios As formas Não posso dizer Que vai ficar brilhando Porque não vai Vai ter que dar Né gente Ó Dá até pra fazer Um mexido Agora Amém Não vai não Vai dar tudo certo Até o final Tá tranquilo Então como que limpa Joga fora Pronto Então vamos decorar As velas Agora Aqui Essa aqui É aquela que eu coloquei Ai Eu esqueci de baixar Né gente Coloquei a parafina Aqui no meu vasinho Que eu não quis Colocar o pavio Com ela Com ela líquida Ainda E por Algo pra segurar Um prender Travou aqui pra mim Gente Oi Jojo Tudo bem? Tamo aqui Numa briga Com a internet Agora Travou pra vocês? Tá Tá Fala alguma coisa aí gente Senão eu acho Que tá travado Voltou de novo Vânia? Pra mim também Travou Ah Jesus Bora lá Jesus Cristinho Então ele já criou Uma nata em cima Tá Vou Tentar centralizar Aqui Vou encaixar O meu pavio Bem no centro Aí Então Não precisa Colocar nada Tá vendo? Dá pra ver um furinho Ele criou uma nata Então a hora que eu Vim encaixando o pavio Ele fez um furinho Só Onde o pavio Pachorro Tá bom? Oi Joseli Feitosa Tudo bem? Tá Então vou deixar esfriar Essa aqui Eu queria mostrar pra vocês Como que fica a velinha Peraí Deixa eu pegar aqui Algumas velas Pra mostrar pra vocês Também Já vou pegar Mais coisas Ai não acredito Colocar tudo aqui Perto de mim Enquanto vai voltando Crentar osso Aí Oi Arlete Tudo bem? Oi Ocione Boa tarde Gente A gente tá aqui Não vai e vem Bora lá A do vasinho Que eu fiz Gente Olha Aqui eu coloquei No branquinho Só colei uma perolazinha Decorei o vasinho Também fica muito bonitinho Pode acender ela Que não vai derreter O vasinho de plástico Tá? Pode fazer tranquila Essa velinha também Ficou muito bonitinha Ó Ficam umas velinhas Mais baratinhas Né? Que a gente pode fazer Várias decorações Aqui Olha essa vela Gente Essa aqui chama Rosa dobrada Eu não fiz ela Ela já tá até rasgada De tanto eu fazer Não tem problema Passa o pavio aqui E vem com Uma liguinha de dinheiro Coloca aqui Que não vai vazar Então quando a sua forma De muito você usar E ela rasgar Não tem Não joga ela fora não Que ainda dá Da gente aproveitar Tá bom? Tem não Shirley? É de plástico Tem não Então a gente consegue Fazer a vela Do mesmo jeito Com a liguinha Sem problemas Se chama Rosa dobrada Essa E as pequenininhas Que eu nem fiz ali Que eu deixei com o pavio Gente ó Elas ficam pequenininhas Mesmo A gente coloca Queimar aqui dentro A gente pode colocar Água aqui dentro E deixar ela ser Flutuante A gente pode colocar Um pouquinho de areia No fundo Aquela areia Branquinha Que a gente compra Para artesanato Quem faz biscuit Usa ela Para fazer Imitar açúcar A gente coloca Um pouquinho No fundo também E coloca ela Lá dentro Para queimar Aqui dentro Da luminária Por que a gente Coloca essa areia Lá no fundo? Porque se eu Colocar a velinha Queimar direto aqui A hora que ela chegar Aqui ela vai derreter A minha luminária Então eu tenho que ter Alguma coisa lá embaixo Para não estragar A minha luminária Tá? Então essas velinhas Pequenas a gente usa Bastante para isso Ou para flutuante Ou para colocar Dentro das Essa aqui é aquela Decoraçãozinha Que eu tinha colocado Dentro do Dessa aqui Como é que chama Dessa luminária Tá? Então Sempre que queima Nunca coloca vela Parafina Com parafina Coloca água Coloca Areia Coloca alguma coisa Tá bom? Sim O valente Elas não ressecam Elas amolecem Pelo menos as minhas Elas Com o tempo A gente perde Elas mesmo Elas Elas tem vida útil Tá? Elas amolecem A gente tem que jogar fora Quando eu fazia Biscuit Eu guardava Com amido Para ajudar Ela não ficar tão úmida Mas assim Não Não adianta Tem o tempo dela Lá Você tem que jogar fora E comprar de novo Tá? Mas essas velas Minhas aqui Já tem mais de 4 5 anos Gente Dura muito tempo Também Não perde assim De um ano Não Tá? Agora Regina Agora Quando eu terminar Aqui A gente vai começar As decorações A gente já até Já mostrei Até duas A gente já até Decorou duas Acho que você chegou Não pegou essa parte Depois você vê Do começo Tá bom? Bora lá Então Para a próxima Essa vela aqui Gente Eu usei ela Isso 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 mesmo Essa vela aqui Eu usei a mesma forma Da vela Que eu fiz Batida Ela não é batida Essa vela É da parafina pura Tá? Então Ela ficou aqui Toda no branquinho Não que Não fique bonito Uma vela assim Tá gente? Aí eu é que não gosto Eu é que sempre faço Algo mais Na vela Mas é tudo questão De gosto Ah você viu Regina? Ah então beleza É Então Fica a seu critério Se você quer deixar ela Assim mais light Ou quer decorar Tá? Isso aqui gente É papel Com glitter De scrap Que a gente faz isso aqui Esse aqui Até sobrou da caixa Que eu fiz No dia dos namorados Lembra? Eu guardei Eu posso estar colocando aqui Na minha vela Só aqui Vai sobrar Tá muito largo Então Eu cortei Um outro pedaço Aqui ó E aqui eu vou usar O alfinete Também Gente Pra conseguir Porque ele é um papel Mais duro Eu não vou conseguir Colar E firmar Tá bom? Obrigada Lídia Então eu cortei Outro Cortei com esses Cortais Isso aqui gente As coisas que a gente usa No dia a dia Pra gente decorar As caixas Tá? Ficou um barrado Bem bonito Então eu vou colar Esse aqui Em volta Da minha vela Aqui Deixa eu cortar Um pedaço Aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou passar A cola com as cores Mas ele não vai firmar Obrigada Regina Obrigada Não vai firmar Então eu vou ter que colar Ele aqui E firmar com O alfinete Então bora lá Tem que ter pressa Aqui gente Pra dar tudo certo Tá? Tá dando pra ver Aí tranquilo Vou focar mais Aqui na peça Gente Se ficar alguma Pergunta Alguma dúvida Daí gente Vocês podem colocar Mesmo que eu não responda Agora A noite Amanhã Quando eu tiver um tempo Eu assisto a live E respondo as perguntas Tá? Aqui gente Passei a cola aqui Então vou firmar direitinho Posso passar o pano Que não vou arrebentar Eu só quero apertar O trabalhadinho Do furador Estou pondo o pano Aqui pra tirar Essa cola Que ficou Tá gente Então ó Dá pra ver Aqui né Vou encaixar Aqui direitinho Bem apertadinho Um por cima Do outro Aqui E vou vir Com o meu Alfinete Vou espetar O alfinete Aqui Não precisa ir até O fundo não Só um pouquinho Tá E daqui a pouco Quando a cola secar A gente tira Deu pra ver Gente? Vou colocar de ladinho Coloquei três Alfinete aqui Pra firmar A emenda Vou colocar mais um Aqui no meio Aqui ficou grande Pode né Eu nunca coloquei Vamos ver se dá A gente acostuma Com umas coisas Dá ó Obrigada pela dica Gente Palminha Olha que legal Pode também Gente Tá vendo gente Vivendo e aprendendo Muito bom Gostei Valeu a dica Amei Adorei Vamos para a próxima Então Enquanto essa aqui Seca Daqui a pouquinho Eu venho Tiro a liguinha E tiro E tiro o Usar o Alfinete Muito bom Essa aqui Ai eu também Amo Maria Luisa Amo 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 fazer vela O duro que eu não posso Gente olha só Eu não vou usar isso aqui não Só quis mostrar Agora pro Natal É uma manta de pérola Também ficaria legal Fazer uma vela assim né Olha Não ficaria legal Só a dica tá Não vou fazer não Só a ideia Isso aqui é moleza Passou cola com as cores aqui Liguei dinheiro né Para segurar esse caso aqui E quando colar Tira a liguinha aqui E fica uma vela maravilhosa Chiquérrima Bonita Não vou fazer isso aqui não Só quis dar a ideia Tá Tá Vou rolar de novo aqui Aí gente Então não vou usar aquilo ali não Vou usar agora um pedaço de tecido Gente igual eu falei Olha eu tô usando tudo Restalhada de coisa Que a gente vai guardando os pedaços Vai sobrando tudo pedacinho É isso que eu tô usando Pedaço de tecido Que a gente faz caixa Vai sobrando uns Umas tirinhas Você vai Você não joga nada fora Que um dia você usa Tá Aqui ó Já recortei um pedacinho aqui Que dá certinho Nesse aqui eu vou usar tecido Esse aqui é um tecido de natal Tecido de natal tem estampas maravilhosas Aí gente Cacho corês Bora lá Bora lá Que hoje a gente tá correndo contra a internet Ai Regina Não sei não Passo nem ideia da próxima live Eu tô pagando minhas dívidas Sabe Eu tô devendo tanta coisa Nas lives Eu devo sabonete Eu devia vela Ixi E eu gosto de pagar minhas dívidas Nem que demora Mas eu pago Mas eu acho Regina Que fazer as velas É tranquilo É decorar mesmo Que você tem que Criar coisas diferentes Eu tô super Hiper Mega Curiosa Pra conhecer as velas Da Alvalente Ela faz velas Já tem tempo Não tem A gente aprende muito Com os colegas A gente É uma troca Né gente Obrigada Maria do Socorro Por você ter compartilhado Não é muito Não são Assim Vela São poucas as pessoas Que Que gostam Né Mas mesmo assim Eu quis fazer Aqui gente Colei Certo Ficou feio Porque Ficou faltando Aqui e aqui Então o que Que eu vou fazer Aqui embaixo Eu vou colar Uma renda Vou colar Uma rendinha Cola E Coloco aqui Gente Mas é Igual eu falei Se você não quiser Fazer A vela Você pode Comprar elas Prontas E só Decorar Né Mas eu acho Muito gostoso Fazer O duro Que a gente Faz tanta Coisa É vela É sabonete É caixa Trabalha Normal Né Tem o trabalho Normal É Não é fácil Tem que gostar Mesmo Deixa eu Tirar uma Regadinha Gente Eu adorei A liga A dica Da Liguinha Olha aqui Eu nem vou Poupar o alfinete Amei Só que ela Vou ela Firmar ela bem Pra ela não sair Do lugar A hora que eu Coloco a liguinha Aí Vou colocar por baixo E aqui E aqui em cima Gente Eu vou colar Pérola Pra dar Acabamento Ó Ó Eu venho Coloco A Casco Curejo Deixa eu Uma tampinha Pra colocar Verdade Né Regina Verdade Gente Gente Perdi 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 Meu Achei Meu palitinho Pega Ou faz A vela Ou faz a vela batida Ou ainda Você fica Repondo De duas a três vezes Até tampar Mesmo assim Cada vez que você Acresce a parafina Mesmo sem corante Ou com corante Vai ficar marca Mas depois se você For decorar Fazer alguma coisa Vai ficar De boa Tá Rapidinho Gente Tem que chegar ao fim Tem Não fica com as coisas Aqui tudo começada E aí Não dá certo Nesse caso Aqui Gente Eu vou Eu até vou parar Pra não tomar muito Tempo de vocês A gente vai pra próxima Só terminar aqui Onde eu passei cola Eu vou vir com 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 pérola Até que assim Ó Eu vou vir colocando Pérolas aqui Ó Dar a volta Aqui Até que assim Ó Aí Depois Quando eu terminar E tal Eu posto O ponto Direitinho Pra vocês Verem Como que ficou Vou deixar Vou deixar Só o espaço Da vela Queimar Mesmo Sabe Não pode ficar Torto Não Acabando de dar a volta Aqui Aí eu paro E aí Quando eu terminar Eu posto a foto Pra vocês verem Ok Olha E aí Eu vou continuar Com ela Então até aqui Eu não vou fazer Isso aqui Porque vai tomar Muito tempo Tá E também Vou voltar Além de eu continuar Aqui com ela Eu vou colocar A mesma rendinha Aqui ó Tá Vou fazer ela assim E vou subir Com a pérola Não vou terminar Aqui porque Senão vai demorar Demais Combinado Gostaram dela Gente Então essa aqui Vai ficar aqui Pra eu terminar Depois Agora vamos Para a próxima Para a próxima Ai gente Essa aqui é linda Essa vela aqui É linda 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 Dá né Al Sabe o que que eu faço Eu deixo decorando Ai quando eu enjoo Que vai empoeirando Vai ficando feia Ou eu derreto Eu acendo Olha Essa aqui Eu usei É tela garça Que chama isso aqui Gente Eu acho que é tela garça Aqui de fazer bordado De ponto cruz Eu não me lembro o nome Eu acho que é tela garça Que chama Tela garça Ou tala garça Não sei Olha aqui É uma vela triangular Eu colei Essa tela garça Aqui do lado Oi velanja Colei um strass Vermelho Aqui E embaixo Uma corrente De pérola Falta eu fazer Do lado de cá Aqui gente Como vocês sabem A minha vela Eu furo todas As minhas velas Elas ficam de ponta cabeça Certo? Então eu fiz a vela Até aqui Ai depois Sobrou vela Que eu tava fazendo Velas batidas Eu joguei aqui Por isso que deu Essa diferença aqui Pode ver que aqui A vela é normal E aqui Ela é batida Tá? Então eu escondi isso Mas eu coloquei pezinho Ficou chiquérrimas A vela Então aqui O que eu vou fazer Vou colar Também não vou perder O tempo aqui Com vocês pra isso Vou colar aqui Vou colar o strass E colar Esse aqui embaixo Só assim Pode colocar pezinho também Tá gente? Coloquei pezinho Só assim gente Ela já está linda Não tá? Ela está linda Mas você pode ainda Tá colocando Alguma coisa aqui no meio Eu peguei lá na loja Hoje Uns anjinhos Deixa eu ver se já secou Eu bati um spray Ali de fora Antes dela começar Mas nem sei se vai combinar Né gente? Vamos ver A gente vai fazendo Só assim já tá bonita Né? Oi Rô Tudo bom? Ai Você tem que fazer arte aí Ué Você é artista Aqui gente O que vocês acham? Vou segurar aqui Vocês acham que cola Ou deixa Só assim? Assim Tô passando a dica Né gente? Gosto é gosto Né? Às vezes Você quer colocar uma flor Colocar uma outra coisa Ou não colocar nada Né? Eu achei legal Com o anjinho Achei que ficou bem legal Ficou super diferente Cola Margarete Vou colar então Margarete falou Vou colar Vou colar Bora lá Vamos colar Rosalva falou pra colar Então Isso aqui é gosto Tá gente? Excesso de cola Não cola Tá? E também Meter cola E já Lá ou lá Também não cola Então você sempre cola Espera secar um pouquinho Tá? Que aí ela seca rapidinho Oi Dez Tudo bem? Então Vamos centralizar Aqui agora Ficou lindo Eu não vou terminar Os outros lados não Tá gente? Depois eu termino Dá pra ver legal? Parece que não dá Dá pra ver o anjinho direito? Ou é eu que não tô enxergando? Dá né? Nem fala Elaine Nem fala Gracinha Adei Que bom Tá bom gente? Essa vela aqui então Tudo tranquilo né? Depois eu vou terminar Também Vou postar Então eu fiz ela Com o telagar Coloquei o pezinho Ficou um charme Eu não tenho nem lugar De colocar as coisas aqui Pra vocês terem noção Dá bagunca Deixa eu ver se faltou alguma aqui Ah aqui ó É tudo coisa que a gente compra Que você usa um pedaço E vai sobrando Acho que é só gente Então essa é a vela que eu fiz com decopagem Tá? Que eu mostrei no início A vela com papel Ediano Essa que eu acabei de mostrar A dos peixinhos que a gente fez E essa aqui é uma outra A do vasinho também Que ficou legal Então assim Tem muitos Mas muitos Ah faltou essa aqui Muitos 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 Modelos Pra gente Tá fazendo De decoração De vela Ah eu esqueci de mostrar Uma coisa Que a gente também pode decorar Espelho Também fica chiquérrimo O espelho Tem espelho dourado Deixa eu abrir esse aqui Vou parar a ver aqui Eu ainda tenho que pensar Em alguma coisa pra essa Né gente Essa aqui na verdade Eu vou derreter ela de novo Porque ela ficou meio rosada E agora como é natal Olha Eu acho que ela vai ficar Muito mais bonita Se ela for vermelha Vermelho forte Igual essa do triângulo Então essa daqui Eu vou jogar dentro da panela Ah faltou mesmo Regina Vou jogá-la dentro da panela Vou derreter Vou colocar É É Rolando de novo E deixar ela assim Bem vermelha Porque aí Eu acho que vai destacar mais O espelho Já até tive a ideia Eu vou colocar Eu vou fazer ela bem vermelha E colocar o espelho Bem no centro dela Colocar uns pés Deixa eu ver se Se ela estiver bem vermelha Às vezes vai combinar O espelhinho dourado Né Porque natal é dourado E Dourado e vermelho Vamos ver Vamos ver se dá Olha Também fica legal Fica gente Você é de aquário Daniele Então assim gente É Quis passar assim Um pouquinho Do que eu sei Um pouquinho das dicas Então não deu certo Faz de novo Não gostei dessa cor aqui Vou jogar na panela Derreto Meto corante Faço outra vela Então É A sorte de Do artesanato De vela É que a gente não perde nada Deu errado Faz de novo Eu também gostei do dourado Vou fazer gente Vou até derreter já E aí quando acabar a live Eu faço ela aqui Que eu posto Ela junto com as outras velas O que mais Que eu queria mostrar Essa aqui né Que eu esqueci Que foi a luminária Que é essa vela aqui Que a gente fez E só amanhã Que eu vou conseguir Desinformar ela E aí eu colei aqui Papel indiano Mesmo Que eu coloquei na redonda Tá É Espero que vocês tenham gostado Eu tava assim Super ansiosa Pra passar essas ideias Pra vocês Já bem atrasado Porque o Natal já tá aí Mas assim Não precisa ser só de Natal É a mesma coisa A gente só muda as cores E continua decorando elas Para outras ocasiões Obrigado então Beijo Fiquem com Deus E segunda-feira Eu espero vocês Às três horas É Amanhã Às duas horas Tem a live da Nayara Né Às quatorze horas Uma peça linda Com papel O papel de uma japonesa Eu acho que é Lindo, lindo, lindo Aquilo Tá Dívida paga Obrigada Obrigada E quem for de São Paulo Gente Me chama em box aí Que a gente tá marcando De se encontrar lá em São Paulo Eu vou tá lá De terça À sexta-feira E a gente tá marcando Tô vendo com a Lisa A gente vai marcar um lugar lá Pra gente se encontrar Na quinta-feira à tarde Tá Quem estiver lá E quiser bater um papo com a gente A gente vai tá lá Tá bom Beijão, gente Até amanhã Na live da Nayara E até segunda-feira Às quinze horas Na minha Tá Beijo Obrigada E até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau